Paulo Câmara chegou ao hotel em Boa Viagem por volta das 7h30 da noite Acompanhado pela família Campos e vários aliados políticos ele foi recebido com festa no salão onde participou de uma entrevista coletiva Durante meia hora, o novo governador de Pernambuco respondeu a perguntas e atribuiu a vitória ao ex-governador Eduardo Campos morto em um acidente aéreo há dois meses Tenho uma certeza que Eduardo vai fazer falta sim Ele é uma presença importante na minha vida, importante na vida dos pernambulganos transformou esse estado, mas nós administrativamente e politicamente vamos estar determinados a fazer o que deve ser feito Eduardo vai estar sempre presente nas nossas ideias, nos nossos sonhos, nos nossos ideais, no nosso coração Paulo Câmara falou ainda sobre as prioridades da gestão dele Nós vamos fazer o Todos por Pernambuco, que é um processo que culmina na visita às 12 regiões do estado Nós vamos ouvir a população e a partir desse processo de disputa nós vamos definir as prioridades do nosso programa de governo O que vai ser prioridade em 2015, o que vai ser prioridade em 2016, o que vai ser prioridade em 2017 e o que vai ser prioridade em 2018 Foi assim que fizemos em 2007, foi assim que fizemos em 2011 e é assim que a gente vai fazer em 2015 Questionado sobre como vai acomodar no governo os 21 partidos que o apoiaram, o socialista preferiu não detalhar Vou me reunir com o governador João Lida Neto e vou iniciar o processo de transição O secretariado vai ser decidido mais na frente, não é hora de discutir o secretariado, não é hora de discutir a equipe É hora de discutirmos a transição Com relação a família Campos, Paulo respondeu a pergunta sobre uma possível participação dos filhos de Eduardo no governo Tanto Eduardo, quanto Duda, quanto João e Pedro, que tem idade, né, para ser servidores públicos Eles estão estudando e são quadros que tem condição hoje de avançar muito no serviço público Isso é uma questão que a gente não pensou, não discutiu, é uma questão para o futuro De boa viagem, ele seguiu para o encontro com os eleitores no Marco Zero Paulo Câmara foi eleito com mais de 3 milhões de votos, quase 70% dos votos válidos nesta eleição O que fez dele o governador com maior vitória no país Uma conquista que comemora agora com o povo O povo do Brasil é muito feliz 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 Obrigado.